Vocês estão ligados que em Alden Ring a gente tem muitas e muitas armas, só que eu não sei se você sabe que nove delas são armas lendárias. Tem arma perdível inclusive nessa lista e coletar, pegar todas elas e rende troféu. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês e explicar tudo nos detalhes, o passo a passo. Vou pegar na sua mão. Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez as armas lendárias de Alden Ring. Como eu falei para vocês tem arma perdível, então assiste o vídeo até o final porque reunir todas essas armas, pegar todas elas vai render um troféu importante para você, para você chegar lógico até a sua platina. Além de somar na sua coleção, lógico e dependendo da sua build, tem armas interessantes nessa lista já que elas são lendárias. Pessoal que já é da casa, obrigado pelo apoio através do like, obrigado pela audiência de sempre, de coração. Se você está chegando agora, assiste o vídeo até o final, não deixe seu like ainda, calma. Se esse vídeo te ajudar, aí sim você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Vamos lá. A primeira arma lendária que eu já consegui, talvez você vai pegar essa arma ou já pegou e nem se deu conta que ela é uma arma lendária. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo. É a espada grande com lâmina enxertada, que aliás pessoal, é um easter egg do Game of Thrones. Para quem não sabe, o George Martin foi quem criou as crônicas de gelo e fogo, The Game of Thrones, que a gente assistiu no HBO. Ela é uma referência direta ao Trono de Ferro. Para conseguir essa arma linda, maravilhosa, estilosa, a gente tem que se dirigir aqui para o sul do mapa, no Castelo de Morne. Essa é uma arma de build de força, quem está acostumado a fazer esse tipo de build gosta, vai chegar naturalmente aos 40 pontos de força aí para poder empunhar essa arma. Talvez, se você conseguir ela aí no começo da sua aventura, talvez você não tenha esse atributo ainda para você poder equipar ela. Isso porque o boss que a gente mata aqui, nessa região desse castelo, não é tão difícil, convenhamos. É um chefe secundário importante, que inclusive vai render um troféu para você. Você pode usar as invocações durante essa batalha, que vão te ajudar muito. Ele vai se tornar ao longo do game um inimigo normal que a gente vai enfrentar ao longo da aventura. O caminho pelo castelo, apesar dos desafios, não é aquele desafio, então você vai passar tranquilamente também. Agora a próxima arma lendária da nossa lista, a gente pode conseguir de forma prematura também. Ela é o Cetro do Devorador. Vamos conseguir essa arma nesse ponto inicial do mapa, a gente pode dizer, só que a gente literalmente vai tomar ela de alguém. Vamos usar a força bruta aqui para matar o NPC rapidinho e pegar a arma dele. De quebra, você vai conseguir o set e também o traje completo. Pô, Lucas, mas eu não consegui comprar tudo que ele tinha aqui. Vou perder esses itens? Calma, não vai perder não. Isso porque ele vai dropar o sino, que você vai entregar para esse vendedor aqui da mesa redonda. Pronto. Todos os itens que ele tinha para vender, você vai poder comprar aqui. Se você jogou a primeira vez, zerou, não quis acabar com ele, com o NPC, com o vendedor, fica tranquilo que no NG+, você pode chegar aqui, acabar com ele, pegar a arma, e se for a última que você precisa, ganhar o seu troféu. Para usar essa arma, você vai precisar de 25 de fé e 20 de força e destreza. Atenção, hein? Nossa próxima arma lendária é a espada grande das ruínas. Esse é um espadão para quem gosta de força, hein? Você vai precisar de 50 do atributo. Para conseguir ela, basta a gente se dirigir para essa área vermelha do mapa, na parte de baixo, no castelo da juba vermelha. Você vai achar um ponto de graça que fica do lado, do lado da batalha contra o boss. Fácil, hein galera? Aqui eu não vou mentir para vocês não, a gente vai ter um combate complicado. Isso porque são dois chefes de uma vez. Então antes de vir para cá, sobe o nível da sua arma, sobe o nível do seu personagem, que aliás, a gente tem um vídeo de dica de farm aqui no canal. Vou deixar ele inclusive recomendado para vocês. Mata primeiro o guerreiro bastardo, depois você foca no cavaleiro, que é o mais difícil. Fique esperto que na metade do HP dele, ele vai mudar o moveset. Presta atenção, rapaz. Próxima arma lendária da nossa lista, espada da noite da Shanna. Galera, essa é uma uma excelente arma do jogo, hein? Muitos jogadores vão gostar dessa arma aqui. Isso porque com ela a gente tem dois ataques especiais. Um das chamas de fogo, esse ataque estiloso aqui, e o outro muito útil também, que eu percebo que a galera adora usar, que é o raio mágico, para você causar grandes danos. Só que nela, atenção, que você vai precisar investir em pontos ali de inteligência e fé. Lucas, onde eu consigo essa arma? A gente vai conseguir ela aqui na mansão de Kária, na região de Liurnia, pessoal. Olha, você é bem tranquilo nessa parte aqui, nessa região do castelo, onde vão aparecer esses espectros. Toma cuidado. Segue o caminho que eu tô mostrando para vocês. Corre um pouquinho e à esquerda, você vai ter que pular aqui. Tranquilo, sem erro, dá para rolar, inclusive. Aqui na segunda torre, você vai descer a escada e pronto, você tá na sala com o baú que tem a arma que você quer. Fácil, né? Próxima arma lendária, espada de carrasco de Marais. Essa arma você vai precisar investir 24 pontos na força e 24 pontos nos seus atributos arcanos. Agora indo ao norte de Plato Altos, nessa região do mapa aqui que eu tô mostrando para vocês, no castelo sombreado. Aqui nessa região, a gente vai ter que tomar muito cuidado por conta do veneno. O chão é todo contaminado. Fique esperto. Fazendo a exploração aqui no castelo, você vai se deparar com esse elevador, que vai te levar na porta do boss. Decora o seu moveset certinho desse boss aqui, com a espada que você vai ganhar dele. Abusa das suas invocações e boa. Mais uma para sua coleção. Hotel do Eclipse. Essa arma não tem muito segredo, a gente vai conseguir aqui nessa região do mapa, no castelo sol. Essa é uma região endgame, já do final do jogo, tá? Só um adendo aqui, nesse local você vai encontrar um chefe complicado. E é justamente aqui que você vai conseguir parte de um item secreto aí, mas é papo para outro vídeo. Praticamente aqui no primeiro piso do castelo, depois de você matar alguns inimigos, você vai reparar que o item tá aqui nesse altar. Pronto, é isso. Sem muito mistério, sem muito segredo. Agora aproveitando que a gente já tá nessa região, é só se dirigir para a Caverna dos Desamparados, onde a gente vai tá pegando a espada grande da Ordem Áurea. Lembrando que essa área aqui é uma área avançada do jogo, se você ainda tá tendo dificuldades para acessar ela. Vou deixar mais uma vez recomendado o vídeo nosso do Farming. Isso porque lá a gente ensinou o caminho certinho. Aliás, um caminho alternativo, inclusive. Então, se for o caso, dá uma olhada nesse vídeo. Continuando. Para acessar a Caverna, você vai precisar de uma chave de espada de pedra. Nesse ponto do jogo, com certeza, você vai ter uma chave dessas sobrando. Apesar da gente encontrar vários inimigos dormindo aqui, é um ponto avançado do jogo, como eu falei para vocês. Então, os inimigos são fortes. Eu tive trabalho aqui. Avançando, você vai encontrar essa montanha pequena aqui de gelo. Vai pulando, como eu tô mostrando para vocês, para vocês terem acesso aqui nessa passagem. É justamente onde a gente vai enfrentar o chefe da área. É aquele mesmo leãozinho que eu falei que a gente encontraria várias vezes no jogo. Só que ele tá com a espada aqui. Eu acho que é a terceira vez que a gente enfrenta ele como chefe aqui. Só nesse vídeo. Matando, você vai conseguir a arma que, para usar, você vai precisar ter 28 pontos em fé e 21 em destriza. Agora, muita atenção que a nossa próxima arma lendária é uma arma perdível. Eu, inclusive, perdi na minha primeira run. Ela é a seta de Granzax. Isso porque essa área aqui, sem querer dar muito spoilers para vocês, vocês. Ela vai ficar totalmente diferente e você não vai ter mais acesso aqui. Essa arma deu uma dor de cabeça para muita gente. Isso porque essa área é confusa, é um labirinto, é grande, enorme. Então, às vezes, você acaba abrindo mão da sua exploração para dar sequência na história ou simplesmente porque você não achou mesmo. Se você tiver 40 pontos em destreza, você vai conseguir usar essa arma maravilhosamente bem. Isso porque você vai conseguir lançar diversos raios, como os dragões que a gente viu durante a nossa aventura. Então, a partir desse ponto de graça perdida, a gente vai pegar o caminho para a direita, onde a gente vai ter acesso ao elevador. Segue esse caminho para baixo, depois pega levemente para a esquerda. E aí, à esquerda, você vai pular aqui na estrutura com calma, tranquilo, para então, finalmente, você conseguir pegar a arma. Agora, nossa última arma lendária é aquela referência para os fãs de Dark Souls. A espada grande da lua sombria. Uma arma icônica, né, galera? Vai precisar de 38 pontos de inteligência para poder usar o congelamento da arma. Para conseguir ela, você vai precisar completar uma das linhas de missões mais complexas do jogo, que é a questline da bruxinha Rani. Eu fiz um vídeo detalhando todo esse processo para vocês, o passo a passo. Aliás, vou deixar ele sugerido para vocês. Inclusive, lá a gente consegue o melhor final do jogo, que é um final perdível, que você ganha um troféu, inclusive. Então, ele está sugerido para vocês, quase 15 minutos de vídeo. No final, naturalmente, você vai conseguir essa arma. Eu acho que eu citei para vocês, eu perdi duas na minha primeira final. E aí, o que vocês acharam dessas 9 armas lendárias do jogo? Gostaram de alguma? Tem alguma que vocês gostariam de ressaltar? Que casou aí com a sua build? Não esquece de me dizer, através dos comentários do jogo, comentários. Galera, obrigado. Eu sabia que esse vídeo ia te ajudar. Eu sabia. Obrigado pelo like, obrigado pela força. Seja muito bem-vindo, aproveitem. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados aí dos próximos vídeos. É isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Fui! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.